Música 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 Ainda a noite caí, impaciente, esse som que ainda estou confuso, só que agora é diferente, sou tão tranquilo e tão fonte, quantas chances de perder, sem o que eu mais queria, era prova pra todo mundo, e eu não precisava provar nada pra ninguém, eu fiz um pedaço pra você chegar, e me via sem achar, explica só o que eu sentia, como um anjo, fiz questão de esquecer, dirigir pra si mesmo, é sempre a minha mentira, mas não estou mais uma criança, o amor de seu amor, já não me pergunto, mas eu não sei porquê, às vezes o que eu vejo, mas não me pergunto, eu sei que você sabe, mas não sei porquê, eu vejo o mesmo que você. Amor é ruim, amor é ruim, enfim, não é realmente um dos teus estóis lindos, sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que o coração dirá, me disseram, me disseram que você, eu estava chorando, e quando eu percebi, como eu quero amar, tanto me preocupo, se eu não sei porquê, às vezes o que eu vejo, mas ninguém me quer, eu sei que você sabe, mas eu sei, eu quero mesmo de você. Eu sei que você sabe, 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 A CIDADE NO BRASIL